Tem um ditado antigo e bem conhecido que diz que existem três coisas que uma pessoa deve fazer na vida antes de morrer, que são plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Bom, obviamente isso é apenas uma frase bonitinha, não um guia real para a vida, mas se fosse, eu poderia dizer que duas dessas três coisas eu já fiz. Um terço dos objetivos da vida completa. Eu já plantei uma árvore, ou melhor, ajudei no plantio, não realizei sozinho, mas participei o que dá no mesmo. Filho, acho que é um pouco cedo para a minha idade para eu pensar nisso, no futuro quem sabe. E já escrevi um livro, vários na verdade. Acontece que tem uma diferença enorme entre escrever um livro e publicar um livro. Enorme. Bom, esse vídeo aqui é para anunciar o lançamento do meu primeiro livro, que eu já vou falar sobre daqui a pouquinho. Antes, eu vou contar a história de como foi, de como surgiu esse livro e todo o perrengue que eu passei para conseguir finalmente publicá-lo. Bom, lá para 2014, na época eu estava na escola ainda, tinha 17 anos, eu comecei a escrever um livro. Até aí tudo bem, era só para passar o tempo mesmo, eu nem tinha tanta experiência em escrita. Aí foi passando o tempo, eu fui aperfeiçoando a escrita e ao mesmo tempo me surgiu a ideia de publicar esse livro, mostrar ele para o mundo. Então, dois anos depois, eu fui atrás de uma editora, tudo tranquilo. Firmei contrato com uma editora chamada Angels, que nem existe mais, vocês vão entender porquê. Eu pesquisei antes, né? Obviamente, conversei com autores dela, fui ver se era algo bom mesmo e até aí tudo ok. Eles pareciam profissionais. Bom, o problema das editoras, e isso acontece com todas elas, sem exceção, é que eles dizem que publicam seu livro de graça. E na teoria, publicam, mas na prática, no momento da assinatura do contrato, você é obrigado pelo contrato a adquirir 100 exemplares do seu livro. E isso acaba ficando com um preço alto no final, né? Algumas exigem até mais, 200, 500, né? Mas 100 já fica caro, né? 100 livros a 30, 40 reais cada, sai 3, 4 mil reais, mas que não é um valor nem um pouco democrático, né? Obviamente que na época eu não tinha esse valor, na verdade eu não tenho até hoje, né? Mas aí meu pai deu uma ajuda nessa questão financeira aí. Talvez porque ele mesmo, quando mais novo, queria ser escritor, mas a época era outra, né? Além de não ter apoio, tinha essa questão financeira já desde lá também. Daí recusaram ele porque as editoras sempre foram atrás de livros que trariam um retorno financeiro, né? Alto. O mundo é capitalista, infelizmente. Naquela época até bem mais que hoje. Sem contar que tinha outros fatores também, né? Não tinha computador, não tinha internet, ele escreveu na mão, no caderno mesmo, né? O manuscrito. A máquina de escrever estava começando ainda e era caríssima, então... Então não deu certo. E talvez meu pai tenha visto em mim essa chance de realizar esse sonho antigo e ajudou nessa parte financeira. Até aí, tudo bem. Eu assinei o contrato, ia ficar uns 4 mil reais. Foi dividido em três parcelas. Eu paguei duas. Aí a editora parou de responder. Não só eu, todos os autores que tinham livros publicados por ela. Todo mundo ficou sem resposta. Foram lesados. A editora sumiu. Sumiu com o dinheiro de todo mundo. A primeira coisa que a gente pensou é que se tratava de golpe. Mas a editora já trabalhava fazia alguns anos. Já estava no mercado. Ia sempre em feiras do livro, na Bienal. Como eu disse, eles pareciam ser profissionais. Então, a teoria mais plausível que a gente chegou foi que... Não era golpe desde o princípio. Acho que a editora simplesmente faliu. O dono, em vez de ser homem, de dar a cara a tapa e reembolsar todo mundo, simplesmente achou mais fácil pegar o dinheiro e sumir do mundo. E os autores ficaram com prejuízo de milhares de reais cada. A gente até entrou com o processo na justiça, foi atrás de advogado, fez ação conjunta, mas não deu em nada. Até porque nesse país de bananas que a gente vive, a lei favorece criminosos. Então, o crime meio que compensa por aqui. Então, cada um teve que ficar com prejuízo e paciência, a vida que segue. No caso, isso aconteceu em 2016. Então, desde lá o livro ficou parado aqui, aguardando o momento certo para ser publicado. Ou seja, faz uns cinco anos já. E eu ficava sempre adiando, sempre esperando o melhor momento, mas até que chegou o começo desse ano, 2021. E eu falei comigo mesmo, desse ano não passa. Em 2021, eu lanço esse livro. E, cara, parece que o universo inteiro conspirou para isso. Eu soube do Clube dos Autores, que foi a plataforma por onde eu publiquei inicialmente, que eu já vou falar daqui a pouco, né? Antes de continuar a história aqui. A CBL mudou, né? A Câmara Brasileira do Livro, que agora ficou muito mais fácil. Você pediu o ISBN, o Registro de Direitos Autorais, coisa que antes era complicadíssima. Passou a ser mais simples agora. Mais simples em fevereiro desse ano. Até o custo reduziu um pouquinho, né? E esse ano, desde o começo, muito mais pessoas conheceram aqui esse canal também. Me acompanham. Então, parece que tudo culminou nesse momento. E o livro está pronto. O nome do livro é O Filho Iluminado. Como vocês devem ter visto recentemente, aí eu postei a capa na comunidade, postei um teaser dele, né? Ele é o primeiro de uma série, mas ele termina bem fechadinho, sabe? Ele não deixa ganchos para o próximo título, para vocês se sentirem obrigados a comprar. Não. A história tem início, meio e fim. E a leitura das continuações fica opcional. Ele é um romance, obviamente, né? Eu tenho livros de não-ficção para serem lançados também, mas... Esse aqui é o primeiro, né? Esse aqui que vai estrear. Esse lá do meu escritor. E, bom, o livro é sobre a típica jornada do herói. Sobre um personagem descobrindo que tudo que ele sempre acreditou era uma mentira. Que existem coisas, além da imaginação, que ele nunca ouviu falar, né? Que, simbolicamente, isso representa o processo de despertar espiritual. Então, o livro conta com essa simbologia esotérica, nas entrelinhas. Que eu não devo mais falar sobre, né? O leitor que tem que desvendar. Sobre aquela coisa de sete níveis de entendimento de uma narrativa. Bom, a publicação desse livro foi feita pelo clube de autores, que eu citei agora há pouco, né? É uma plataforma diferente de uma editora. Nessa plataforma, você não assina nenhum contrato. Você não tem nenhuma exclusividade com a plataforma. Você simplesmente manda o arquivo do seu livro e eles colocam a venda lá. E conforme alguém compra, eles confeccionam o livro. Eles fazem na hora e mandam. Então, a pessoa recebe em casa. E por isso, o preço final acaba saindo um pouquinho mais caro. Mas nada muito absurdo, não. Pouquíssima coisa. Sem contar que você está pagando por algo que dura a vida inteira, né? Você pode levar para onde você quiser, deixar na estante. Dar de presente para alguém, emprestar, vender. É seu. E tem a versão e-book também, né? Que muita gente prefere hoje em dia, acha mais fácil. Não degrada o meio ambiente, né? Com papel. E é bem mais barato também, né? Você lê no celular, no PC, no Kindle, onde for. Então, vai de cada um escolher. A maioria ainda prefere livro físico, né? O mais tradicional. Mas tem os dois aí. E, bom, eu coloquei o livro na WeClap também. Que funciona do mesmo modo que o Clube de Autores. No caso, como eu falei, né? A gente não assina nenhum contrato de exclusividade. Então, tudo bem eu colocar em ambas as plataformas que ele vai ficar exposto em mais lugares. Mais gente vai ver, então... E aí fica duas versões também do livro, né? Porque cada plataforma vai fazer ele num formato. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu ainda não recebi eles. Mas, na hora que eles chegarem, eu vou gravar. E depois eu edito e coloco aqui, nesse momento, eu falando. Para explicar para vocês a diferença. Aí, ó. Chegou aqui agora. Esse aqui é do Clube dos Autores. Só não reparem na cama sem lençol. Eu estava trocando. Aí o livro chegou, aí eu me empolguei e eu foquei nele. Depois eu arrumo a cama. Mas, aí, ó. A capa ficou linda. Sensacional. Olha. Esse olho vermelho brilhando. Ficou maravilhoso. Melhor que eu esperava. E é o que fiz, viu? Eu fiz a capa. Perfeito. Vou abrir ele e mostrar. Aí. Aí. Esse tem orelha. E o outro não tem. Eu, aí? Ele é com papel pólen. Ou seja, aquele papel amarelinho, né? Tem gente que prefere esse. Tem gente que prefere o branco. E tem gente que simplesmente não liga. Tanto faz. Ó, a diagramação dele também ficou perfeita, cara. E eu que fiz, hein? Paguei ninguém pra fazer, não. Tá aí. Agora eu tô gravando aqui no dia seguinte. E chegou esse aqui, ó. Da WeClap. Ele tem essa capa mais brilhante. Aí, ó. Lombada. Bonita. Bem feita. Formosa. Como diria o seu Madruga. E aqui, ó. Como vocês podem ver. A folha é branca. Ele não tem orelhas. Mas fora isso, o resto é tudo igual. Diagramação perfeita, igual. É só pra vocês verem a diferença mesmo entre as duas versões. São diferenças mínimas, né? Coisinha pequena. A diferença de preço também é pequena. Eu conheço gente que só compra livro se for papel pólen com orelhas. Assim como tem gente que só compra com papel branco. Por problemas de vista. Enfim, aí vai de cada um. E tem gente que prefere e-book, né? Não apenas pelo custo, mas também pela praticidade. Questão de meio ambiente. Enfim. Você não precisa esperar pra chegar também, né? Já adquire na hora. Então, na descrição do vídeo aqui, tem os links com todas as informações aí que vocês precisam. Sinopse, preço, como comprar. No clube de autores tem uma opção também, onde vocês têm direito a lerem as primeiras 20 páginas. Enfim, vamos lá. Eu deixo aqui que quem gosta de anime vai gostar bastante da história. Quem não gosta também, né? Mas quem curte anime vai gostar especialmente. Quem gosta de Matrix também. Matrix, aquele Lucy. Sabe, aqueles filmes que têm histórias de ação, mas com todo um fundo filosófico. Então, o Filho Iluminado tem isso e muito mais. Então, vocês viram aí a diferença entre os dois. Fica a critério de vocês escolherem. Vocês podem adquirir por elas também, se acharem mais fácil. E eu gostei muito dessa forma de publicação, porque elas são o futuro. Esse negócio de editora não está mais com nada, não. As pessoas só procuravam editora porque não tinham outra opção. Agora tem. Com esses serviços independentes, como a Week Lab e o Clube de Autores, muita gente tem chance de ter seu sonho realizado. Então, o cara que teve a ideia de fazer isso aí foi um gênio. E é uma mudança, né? O mercado tem que estar sempre mudando. É igual com série, filme. Hoje em dia é tudo streaming, né? Então, as editoras, se não se renovarem, também vão acabar. Porque esses serviços independentes é que vão tomar conta. Já começa que as editoras não respeitam autores iniciantes. Às vezes, não respeitam os profissionais. A não ser que você seja um Paulo Coelho da vida, uma J.K. Rowling, Augusto Cury. Aí, beleza. Mas se você não for, eles não te dão muita atenção, não. E às vezes, as editoras, embora levem esse nome, são apenas gráficas e nada mais. Disfarçadas de editora. Então, o próprio autor acaba tendo que arcar com os custos, sabe? Fazer divulgação e tudo mais. Então, é mais fácil optar pelo Clube de Autores, a Week Lab, que no final dá no mesmo e ainda você não foi obrigado a adquirir os 100 exemplares lá. Sabe, com as editoras você investe uma quantia significativa e só recebe descaso em troca. Já é difícil conseguir chamar a atenção de editora porque eles só querem saber de gente famosa. Ou famosinhos do Instagram que nem escrever não sabem. Aí publicam qualquer coisa lá só pra vender, só pelo marketing. E quando alguém anônimo consegue chamar a atenção de uma editora, ainda só acaba tendo dor de cabeça. Então, a maioria é ruim. E aquelas que são boas, né? A Record, o Pensamento, o Intrínseca. Mas essas aí só publicam autores que já são famosos. Então, ou estrangeiros. Pra autor iniciante, dá no mesmo. Então, agente literário também não trabalha com autor iniciante. É complicadíssimo. Então, em resumo, a maioria das editoras são inescrupulosas. Elas pegam o sonho de quem escreve um livro e ilude a pessoa. Fala que ela vai ficar famosa, vender milhares, virar best-seller. E depois somem. O que tem de depoimento de autores por aí, eu já conversei com muitos também. Muitas vezes as editoras não pagam os direitos autorais. Que já é pouco, aliás. O contrato te deixa preso. Te impede de lançar em outras editoras. O preço final fica alto, não tem distribuição. Muitas vezes não dão suporte. A capa fica ruim, enfim. Então, talvez nem tenha sido ruim o que me aconteceu lá. Da editora assumir o meu dinheiro, afinal. Ao invés de ficar choramingando e me vitimizando. Coisa que eu até prego contra, né? Eu preferi enxergar isso como o que talvez realmente seja. Que foi o Deus escrevendo certo por linhas tortas. O universo conspirando ao meu favor. Até porque naquela época ninguém me conhecia também, né? Eu ia publicar um livro, tá? Quem que ia comprar aquele negócio? De lá pra cá eu criei esse canal. Conquistei 60 mil inscritos, aí. Então, teve isso, né? Eu também melhorei bastante o livro, né? De lá pra cá eu revisei tantas vezes quanto foi possível. Melhorei. Tirei coisas desnecessárias, acrescentei outras que ficaram legais, enfim. E agora eu posso divulgar aqui o livro pra vocês, né? E contar essa história que tava guardada há muito tempo. Pouca gente sabia. Ao mesmo tempo falar sobre o mercado editorial. Porque eu sei que tem gente que me acompanha que escreve também, né? Que tem dúvidas aí sobre publicar. Então, aí ficam os conselhos. E, claro, principalmente o objetivo aqui é divulgar o livro, né? Tudo isso numa paulada só. Num vídeo só. Sabe? E outra coisa que geralmente a editora faz também. São serviços como revisão, diagramação, capa. No caso, nesses serviços independentes, o próprio autor tem que fazer tudo isso, né? Correr atrás do registro ISBN. E eu fiz tudo sozinho. E no final é mais gratificante saber que eu fiz tudo isso sozinho. A capa foi o que fiz, não é muito difícil. Diagramação também não é muito difícil. É só saber mexer no Word. Revisão já é um pouquinho mais complicado, né? Geralmente o pessoal contrata profissionais aí. Mas eu sempre fui muito bom em português. Então, não tive dificuldade. É lógico que um sinalzinho, uma vírgula pode ficar meio errado, né? Mas se ficou, foi alguma coisinha mínima que vai passar despercebida. Só quem é formado em letras ou é professora de português vai perceber na hora, sabe? Mas fora isso... E também eu já li livros publicados por editoras com erros crassos, né? Então, no final das contas, é até melhor. E saber que eu fiz tudo passa uma sensação bem melhor, inclusive. Eu já tive aquele sonho inocente de adolescente de publicar livro e vender bastante. Eu nunca quis virar um Paulo Coelho, assim, sabe? Mas eu tinha a intenção, assim, de vender bastante, pelo menos. Sabe? Fazer evento de lançamento, que às vezes fica na casa dos 6 mil reais. Noite de autógrafos. Tirar foto. Virar notícia no Jornal da Cidade. Hoje, isso tudo não combina mais comigo, não. Quanto mais eu me espiritualizo, mais eu busco pelas coisas simples. Meu evento de lançamento é esse vídeo aqui. Que eu creio que baste, né? Espero. Hoje eu já nem ligo mais pra números, sabe? Se 20 pessoas comprarem meu livro, tá bom. Se dessas 20, 10 gostarem, já tá bom também. É claro que seria ótimo vender mais que isso, né? Eu só tô dando um exemplo, mas... Eu me contentaria com isso. Né? Esse negócio de querer ficar famoso mundialmente, pra quê? Mesmo que 7, 8 bilhões de pessoas me conheçam e... E no resto do universo. E no plano astral. Sabe? Quanto mais a pessoa conquista, mais ela quer. Igual o Darth Vader, né? Não basta o filha da puta conquistar o planeta dele lá, ele ainda quer a galáxia inteira, sabe? Então... Sempre quando a pessoa atinge um objetivo, ela quer mais. Então... Eu não... Como diria a Dilma, não vou colocar uma meta. Vou deixar a meta aberta. Os livros que venderem, vendeu e tá bom. Vou me contentar com isso. Não, eu também já não tenho mais o desejo de desenvolver uma carreira como escritor. Não, agora é só... Escrevo pela paixão de escrever, hein? E quem quiser ler, que leia. Quem quiser comprar, como já dito, os links estão na descrição. Ou vocês podem procurar aí nas principais lojas, se acharem mais fácil, enfim. Gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.